Fala meu povo! Doze aqui outra vez em si galera com mais um vídeo pra vocês Hoje aqui em forma de vlog Um pouco mais a vontade, limitado de movimento Porque a minha câmera está no carregador Então eu estou sentado aqui no braço do sofá Pra conversar um pouquinho com vocês A live de terça-feira foi um absurdo Na verdade Eu me caguei todo por causa do Resident Evil 7 Eu não lembrava que eu era tão cagão Pra jogos de terror, na verdade eu já sabia Que eu estava um pouquinho apreensivo Desde a tarde Antes da live pra poder fazer Eu tomei sustos espetaculares Eu vou clipar isso aí, vou fazer um vídeo pra vir aqui pro Youtube Os sustos do Noze Eu não sei se o vídeo vai ser Vai ser censurado pelo Youtube Porque eu xinguei muito Naquele vídeo galera, foi foda Quando eu tomava um susto Só vinham palavrões na minha cabeça Então eu acabava xingando muito Agora foi muito engraçado, a própria produção aqui Que na verdade são as pessoas que moram aqui na minha casa Saberam que eu estava fazendo live Fizeram uma trollagem Mano, foi terrível Quase quebrei o meu controle Só vocês assistindo pra vocês verem Quem foi lá e já assistiu na Twitch Sabe do que eu estou falando Mas em relação às lives Eu tenho outra coisa pra falar com vocês galera Eu estou querendo Estou empolgado aí Pra jogar um pouquinho do GTA V RP Eu não sei se vocês lembram Tem alguns vídeos que eu fiz Na época do Arma 3 Que eu chamava de Arma RPG Alguma coisa assim Porque a gente tinha ali um roleplay Rolava um roleplay mesmo A gente tinha que interpretar um personagem e tudo E o GTA V Alguns servidores tem isso De forma muito bacana Muito forte Eu vejo alguns streamers fazendo isso daí E eu me encantei com aquilo ali Acho que pode ser uma coisa muito legal pra gente O Nose interpretando um personagem Qualquer É uma pessoa qualquer dentro da cidade O roleplay em si Ele é muito diferenciado Porque na verdade O servidor As pessoas que estão lá Os administradores Exigem que você Não saia do personagem Hora nenhuma Então você pode interpretar O que você bem entender Você pode ser um caminhoneiro Um leiteiro Um lenhador Um motorista de táxi Um motorista de ônibus Você pode ser um bandido Óbvio Você pode ser um policial Você pode ser uma pessoa Que tem É dono de um estabelecimento Dentro da cidade E isso é muito bacana Eu acho que Esse tipo de coisa Deixa o jogo muito legal Muito foda mesmo E assim A gente não faz no jogo Aquilo que a gente faria Em qualquer situação No GTA por exemplo Chega a sair atirando em todo mundo Então a gente tem que fazer Mais ou menos aquilo Que a gente faria Na nossa vida real E tem que ter amor à vida Como se a gente tivesse Apenas uma vida Isso daí faz parte do roleplay Lógico Se você morrer Você pode voltar Mas Você é obrigado por exemplo A esquecer tudo O que aconteceu Nos últimos 15 minutos Então você não saberia O que aconteceu direito Você pode ser um médico Você pode ajudar As pessoas que se machucam Nos acidentes de trânsito E acredite Tem acidente de trânsito Eu jogando um pouquinho Desse 5M Que é como é chamado O GTA roleplay Ontem eu estava Só testando Para ver se eu ia conseguir Trazer para vocês E estava Com a motinha Que a gente começa Com um amigo Que eu tinha acabado de fazer Indo buscar outro Que tinha me ligado Sim você tem um Iphone Dentro do Você tem que comprar Um Iphone na verdade Dentro do jogo E aí eu estava indo Buscar ele No estacionamento Que ele pediu Esse amigo Para dar uma carona Para ele De repente veio Desenfreado do morro Assim meu irmão Uma carreta Tipo um caminhão cegonha Cheio de carros Desenfreado Quebrou tudo Bateu no Bateu no hidrante Estourou Então o motorista Desceu Desesperado A gente ofereceu ajuda E aí eu pude saber O que você faz Aí o cara Eu sou motorista mesmo Eu sou carreteiro E tal Aí eu falei Pô velho Como é que você Porque eu não sabia Na verdade eu ainda não tenho emprego Eu vou deixar para fazer isso com vocês Então pode ser muito bacana Eu vou fazer isso na live de hoje Eu perguntei para ele Quanto é que ganhar Ele falou Pô eu ganho uns 2 mil Por entrega Eu falei Então tá legal Um celular por exemplo Acho que custou mais ou menos 2 mil E o cara ganha 2 mil Por entrega E é bacana Eu vou fazer um personagem lá Que tem 32 anos Assim como eu E morava com os pais Era um vagabundo E vivia bebendo muito Mera coincidência E acabou se envolvendo Numa briga de bar Com as pessoas erradas E essas pessoas O juraram de morte Por isso ele saiu da sua cidade E foi para Los Santos no caso Eu acho que é Los Santos Que está se passando lá E a gente vai construir Uma vida do zero lá Tentar ganhar dinheiro A gente não sabe ainda Qual caminho Que esse personagem vai tomar Eu já posso adiantar o nome dele Nos e o Nose E dizer que vai ser muito legal Então eu espero que vocês Assistam aí Lá na Twitch Eu não sei se eu vou conseguir Editar isso daí Os melhores momentos De botar aqui no Youtube Não sei se vai ser assim Como eu estou fazendo Com o Red Dead E vou fazer com o Resident Evil Na verdade o Resident Evil Eu não jogo mais E aproveitar esse momento Para convidar vocês Para a live de hoje Daqui a pouquinho Já está pertinho Daqui a pouquinho Live do Nose Na Twitch.tv Então Twitch.tv Barra Live do Nose Não esquece Vai ser muito bacana Hoje GTA 5RP Para computador E eu acho que é isso Que eu tinha para falar hoje Espero vocês lá Continua aí Valeu galera Um abraço Fui Fui